Olá pessoal, bem, vamos continuar o nosso estudo sobre ondas, tá? Agora, nesse ponto, vamos entender uma característica também que é bem importante de uma onda, que é a ideia da superposição de ondas. O que é uma superposição? É você fazer uma soma de ondas. Porém, as ondas têm uma característica bem importante que a gente precisa ter uma boa noção, que é o quê? Nós temos a superposição construtiva e uma superposição destrutiva. Qual a diferença das duas? Bem, em uma superposição construtiva, imagina que duas ondas com amplitudes A1 e amplitude A2, uma está indo em direção à outra. Uma está em direção à outra, quando elas se encontram em um ponto, a gente vai ter uma soma de amplitudes. Ou seja, nós vamos ter uma amplitude, essa amplitude A1 é somada com a amplitude A2, e assim nós temos uma onda com amplitude maior, com a soma de A1 e A2. Note o seguinte, isso acontece apenas em um ponto específico. A onda não se torna uma onda diferente, não se torna uma onda A3, tá? Ela só se torna uma soma de onda A1 e A2 naquele ponto. Após isso, as ondas, elas continuam a sua trajetória. A A2 continua o seu caminho e A1 também continua o seu caminho. Então, é meio que como se apenas naquele momento elas se somassem e após isso elas não tivessem, como se cada uma tivesse passado sem perceber a outra onda. Então, ela tem a superposição para uma onda, ela é uma soma apenas em um ponto e depois ela continua. Beleza? Então, as ondas continuam. E uma superposição destrutiva, é como se as ondas estão vindo com amplitudes, né? Amplitudes diferentes, uma, por exemplo, positiva e a outra negativa, né? Então, nós temos as duas vindo com amplitudes diferentes. Quando as duas se encontram, você tem uma soma, porém, com uma tem amplitude positiva e a outra amplitude negativa, nós temos uma subtração das amplitudes, tá? Então, você note que a amplitude do encontro aqui é menor do que as duas, beleza? Então, nós temos uma subtração, por isso que ela é destrutiva, porque você torna a amplitude da soma das ondas menor, ok? E após isso, as ondas continuam o seu caminho como se não houvesse interação nenhuma. Então, porque de fato não há. As ondas apenas, elas têm essa soma naquele ponto específico e após isso elas continuam o seu trajetório, beleza? Vamos continuar, então, vendo mais alguns fenômenos de onda. Então, continuando nosso estudo sobre propriedade das ondas, nós vamos agora entender o fenômeno de reflexão. Reflexão é muito importante a gente entender. Por quê? Reflexão, por definição, é uma onda que se propaga sobre uma reflexão, sofre reflexão, quando, após incidir num segundo meio de características diferentes, volta a se propagar no meio original. Ou seja, a onda, ela está caminhando, ela encontra um meio diferente, tá? Um meio diferente do que ela estava se propagando originalmente e ela volta no sentido contrário de propagação. Ou seja, a onda, ela está vindo, uma onda incidente, ela está vindo, digamos que no ar, ela bate em uma superfície de água e assim ela volta com características diferentes do que ela incidiu, tá? Então, a reflexão acontece isso, a onda está vindo, ela bate em um meio diferente e ela volta com características opostas ao que ela incidiu. Quando a gente está estudando ondas um pouquinho mais avançado, né, sem tantos desenhos de ondas assim, mas sem o fenômeno de onda, a gente escreve a onda como sendo um raio, tá? Um raio dessa forma, como sendo uma linha que é mais fácil a gente conseguir entender o fenômeno, a parte de fenômenos da onda. Então, nós temos aqui um raio incidente, então nós temos aqui a onda, ela vem, ela bate em uma superfície refletora e ela volta com um raio refletido. Note o seguinte, você tem aqui uma normal, uma normal superfície, ou seja, onde ela tem um ângulo de 90 graus, né? E você divide o raio incidido e o raio refletido, ambos têm a mesma angulação. Então, por exemplo, digamos que se você vier com 30 graus aqui, né, em relação a normal, sempre em relação a normal, 30 graus no raio incidente, ela vai ser refletida com 30 graus também, beleza? Então, os ângulos entre o meio, o raio incidente com o raio refletido, os ângulos vão ser iguais. Então, na refração, agora a gente tem o fenômeno de refração seno, né? Chama-se refração de uma onda, a passagem dessa onda de um meio para outro, de características diferentes. Ou seja, eu tenho uma onda, essa onda está em um meio e ela vai passar para um meio diferente, que é de características diferentes. Como a gente pode ver aqui, né? Eu tenho, então, o meio de incidência, pode ser, por exemplo, o ar, e eu tenho aqui um meio de refração, que eu posso chamar, por exemplo, a água. Então, eu tenho uma onda, né, um raio de onda, ele vem, né, no meio de incidência e aí ele passa para o meio de refração. Ou seja, ele está no ar, por exemplo, e ele pode passar para a água. Quando acontece isso, né, nós temos, então, um ângulo, um ângulo de incidência, que eu chamei aqui de θ1, em relação à normal. Lembra, tudo é em relação à normal, em relação à normal. E nós temos aqui um ângulo de incidência em relação, de refração em relação à normal também. Note o seguinte, na refração, os ângulos são diferentes. A gente tem um θ1 e um θ2, diferente do que a gente tem na reflexão. Na reflexão, os ângulos são iguais. Na refração, os ângulos são diferentes. Por quê? Porque nós estamos passando de um meio para o outro. Provavelmente, como se você já foi em uma piscina ou coisa assim, você já viu que os objetos, eles tendem a ficar de uma forma diferente se ele está no ar ou está na água. Exatamente por isso, os ângulos são diferentes, tá? Esses ângulos, eles são diferentes por estarem em meios diferentes. Como que a gente pode calcular, então, essa variação, né? Tanto da velocidade, uma vez que a velocidade em um meio é constante e a velocidade no outro meio é constante. Porém, como os meios são diferentes, a velocidade desses meios, né? Da onda em um meio e em outro vai ser diferente. Então, nós temos a velocidade sendo diferente e o comprimento de onda sendo diferente. Então, nós temos velocidade 1, comprimento de onda 1 em um meio e velocidade 2 e comprimento de onda 2 em um outro meio. Como que a gente pode relacionar tanto velocidade, tanto comprimento de onda para meios diferentes? A gente utiliza a lei de Snell, que é essa lei, essa equação que nós temos aqui. Seno de θ1, que é o do meio de incidência, dividido pelo seno de θ2, meio de refração. A divisão desses dois valores, né? Do seno desses dois valores é igual à divisão da velocidade do meio de incidência pelo meio de refração, que também é igual a comprimento de onda de incidência dividido pelo comprimento de onda de refração. Isso é muito importante, pois, dessa forma, utilizando essa lei, que é a lei de Snell, a gente consegue entender e relacionar a velocidade e o comprimento de onda quando a onda passa por um meio. Beleza? Então, esses fenômenos que nós vimos aqui nessa aula são extremamente importantes, porque são fenômenos. E o Enem gosta muito que a gente entenda esses fenômenos e saiba aplicá-los. Então, quando a gente entende de superposição de ondas, quando a gente fala de reflexão de ondas e refração de ondas, é importante que você saiba e que você estude isso muito bem. Beleza? Então, até o próximo vídeo.